Olá meus queridos amigos, tudo bem? Eu espero que bem. Gente, o tema de hoje, dessa tarde, é muito importante. Você já percebeu que tem alguns eventos acontecendo no mundo? Não é de hoje, a coisa tem se intensificado. Que tem nos levantado a seguinte questão, o seguinte questionamento. O que é que tá acontecendo? Bom, já fiz vídeo sobre sons que as pessoas estão ouvindo em vários países, parecendo como uma trombeta tocando, parecendo como tivesse algo rangendo. Você já viu isso? Tem vários vídeos na internet sobre este fenômeno que os cientistas ainda não nos deram uma explicação. Também temos visto eventos, tal como milhares de pássaros que de repente caem mortos do nada. Coisas assim bizarras estão acontecendo. Agora, tem uma coisinha aí, que eu já fiz vídeo antigamente, trazendo uma teoria, que com certeza você tá sentindo na pele. Que coisinha é essa, Renato? Você percebeu que nós temos a impressão de que o tempo está passando mais rápido? Tem ou não tem? Bom, segundo alguns estudos, o dia hoje, a sensação dele é de que temos, na verdade, 16 horas e não 24. Veja, estou falando de sensação, não a marcação do relógio. O relógio tá marcando 24 horas normal. Mas tudo está passando muito rápido, não tá, gente? Você acorda, toma o seu café, vai trabalhar, ou tá em casa, faz uma atividade, daqui a pouco já é meio dia, uma hora. Quando você vê, já é sete da noite. E os dias, as semanas, os meses estão passando muito rápido. Bom, talvez tenhamos uma explicação aqui. Não é a resposta final, mas uma suposição de alguns cientistas. O núcleo interno da Terra parou e, segundo eles, começou a girar ao contrário. Vamos falar sobre isso aqui? Peço a você que dê o seu like. Se inscreva aqui no canal, questione-se, ative as notificações. E se você tá vendo aí no Facebook, é importante que você clique para seguir a página e que compartilhe este vídeo. Tá bom? Gente, agora, muito importante, um recado que eu tenho aqui pra vocês. Fica aqui e escuta. E não perca o restante do vídeo. Fica até o final. Bom, me responde aqui. Com todos esses eventos acontecendo com as grandes empresas, você está preparado para mais uma crise econômica? Tá chegando uma no mundo, gente. Uma recessão grande. Só no mês de janeiro, empresas como a própria Google, a Microsoft, Facebook, Amazon, demitiram cerca de 50 mil pessoas, somando tudo. E não para por aí. Várias empresas estão fazendo demissões em massas no Brasil e no mundo. A verdade é que poucos sabem o que está prestes a acontecer. E essas empresas estão se protegendo, tá certo? E se hoje você trabalha de carteira assinada, não é querendo te assustar. Mas todos nós, pessoal, corremos o risco de entrar nesse rol das milhares de pessoas que estão ficando desempregadas, tá certo? E sem renda para se sustentar e sustentar suas famílias. Por isso, é fundamental não depender apenas de uma fonte de renda, tá certo? Bom, você pode aproveitar sete oportunidades de negócios para esse ano de 2023. E enquanto o mundo vai entrar em crise, você consegue se sair muito bem. E dessa forma, você vai poder colocar uma renda extra na sua casa, por exemplo, de cinco até dez mil reais no seu bolso. Por que não? Só depende de você. Bom, o meu amigo e mentor desses negócios foi responsável por abrir os meus olhos para essas oportunidades que hoje eu já me beneficio. podendo ganhar de cinco, seis, sete mil reais por mês daqui direto da minha casa. E você também pode fazer isso. E para os 30 primeiros desse canal que clicar no link aqui na descrição do vídeo, ele vai explicar em detalhes do mesmo jeito que ele fez comigo. Através de uma super mentoria online e gratuita. É só você clicar no link aqui na descrição e aproveitar a oportunidade. No Facebook, vai estar no primeiro comentário. Combinado, gente? Agora vamos para o vídeo aí. Parado e pronto para a reversão. O núcleo interno da Terra está em processo de mudança de direção, gente. É isso que os cientistas estão falando para nós. Bom, recentemente essa informação ganhou o mundo. Muitas pessoas trazendo uma coisa aqui, outra ali. Agora, o que me chamou a atenção disso tudo foi a suposição de que isto está interferindo diretamente na forma como sentimos o tempo. A passagem dele. Em que os dias nos traz a sensação de que eles estão mais curtos. Até mesmo com 16 horas. Eu fiz um vídeo já há um bom tempo sobre esse tema onde eu falei sobre essa possibilidade estar ligada à frequência Schumann que é um dos mais prováveis. Agora, tem essa questão do núcleo interno da Terra. Veja só o que a mídia nos informa. Poucos de nós dão muita atenção ao conteúdo fervente e rodopiante da Terra até que algum movimento súbito, terremoto ou erupção vulcânica nos traga de volta aos nossos sentidos. Então ficamos assim sem ligar. Quando isso acontece, aí a gente liga. Os geólogos, no entanto, têm uma compreensão um pouco melhor da dinâmica do interior da Terra. E acabaram de descobrir que o sólido núcleo interno de ferro, gente, da Terra, que normalmente gira dentro de uma casca externa derretida e quase sem atrito, parece ter parado. Isso mesmo. Antes que alguém entre em pânico e comece a procurar uma cópia de um filme de ficção científica, de terror, de 20 anos, prevendo tal evento na esperança de que possa inspirar uma decisão, este não é o primeiro registro de tal evento. E também não é o primeiro registro na história recente. Mas tem alguns detalhes. Os geofísicos Yang Yang e Xiaodong Song, de Pequim, disseram o seguinte. Mostramos observações surpreendentes indicando que o núcleo interno quase cessou sua rotação na última década e pode estar passando por uma reversão oscilante de várias décadas, com outro ponto de virada no início dos anos 70. Sabemos há apenas algumas décadas que o núcleo interno da Terra gira em relação ao manto acima dele, como foi confirmado em 1996 por Song e seu colega, sismólogo Paul Richards, da Universidade de Colômbia. Antes de seu trabalho, a ideia de que o núcleo interno da Terra gira separadamente do resto do planeta era uma teoria não comprovada, prevista por um modelo não comprovado do campo magnético da Terra. Desde então, os cientistas na Terra têm tentado descobrir, a uma distância de 5.100 quilômetros, mais ou menos, quão rápido ou lento o núcleo interno está girando. A princípio, acreditava-se que o núcleo interno fazia uma revolução completa a cada 400 anos sob a influência do torque eletromagnético e é equilibrado pela atração gravitacional. Mas outros cientistas logo sugeriram que ele girava muito mais lentamente, levando mil anos ou mais para completar uma volta inteira. Uma volta completa. A velocidade dessa rotação e se ela muda ainda é debatida. No entanto, o núcleo interno continua com o seu caminho. Depois de analisar tudo novamente, Song voltou ao mesmo método que ele e Richards haviam usado para concluir que o núcleo interno estava girando. Em 1996, a dupla rastreou leituras de ondas sísmicas de terremotos repetitivos, chamados dobletes, que passaram pelo núcleo interno do Atlântico Sul até o Alasca entre 1967 e 1995. Se o núcleo interno não estivesse se movendo, as ondas de choque teriam que seguir o mesmo caminho. Mas Song e Richards mostraram que entre as décadas de 60 e 90, as ondas sísmicas ficaram uma fração de segundo mais rápidas. Olha como a coisa foi mudando. Agora, em um novo estudo com Yang, Song revisou esses dados antigos, comparando-os com padrões mais recentes de ondas sísmicas quase idênticas, que sugerem que o núcleo interno desacelerou e pode estar mudando. Então isso pode, gente, influenciar tudo. Então até mesmo a questão dos terremotos, talvez principalmente, nós vimos já nos últimos anos um grande aumento da atividade sísmica. Bom, eles descobriram que desde cerca de 2009, os caminhos que anteriormente exibiam variação temporal significativa permaneceram praticamente inalterados à medida que as ondas sísmicas passavam pelo núcleo e saiam do outro lado. Qualquer diferença do tempo desapareceu. Yang escreveu que esse padrão globalmente consistente sugere que a rotação do núcleo interno da Terra foi suspensa recentemente. Ou seja, parou a rotação. Isto pode ser grave. Também parece que esse desligamento recente do núcleo interno da Terra se deve a uma inversão da rotação. Dizem Yang e Song. Então não apenas parou, ele girava num sentido, parou e agora está girando em outro sentido. Olha isso, gente. à medida que a esfera de ferro sólida desliza para o outro lado como parte de uma oscilação de 70 anos. Segundo seus cálculos, um leve desequilíbrio das forças eletromagnéticas e gravitacional seria suficiente para desacelerar e depois inverter a rotação do núcleo interno conforme observado. Mas isso não é tudo. Os pesquisadores observam que a mudança de 70 anos coincide com outras mudanças periódicas observadas na superfície da Terra na duração do dia e no campo magnético na duração do dia, gente. Que tem uma periodicidade de 6 a 7 décadas. Padrões decadais em observações climáticas, temperatura média global e aumento do nível do mar também parece coincidir de maneira estranha. Ou seja, isso pode estar influenciando tudo em nosso mundo. Para Yang e Song essa oscilação frequente, lenta e sutil que vem e oscila para frente e para trás a cada 60, 70 anos parece indicar um sistema ressonante em diferentes camadas da Terra. Como se o planeta inteiro estivesse cantarolando no mesmo ritmo. Como se acredita que o núcleo interno da Terra esteja dinamicamente conectado às suas camadas externas, conectada ao núcleo externo por acoplamento eletromagnético e conectada ao manto por forças gravitacionais, o estudo também pode nos ajudar a entender como os processos que ocorrem nas profundezas do nosso planeta afetam sua superfície, a fina crosta em que vivemos assentada no topo de um interior fervilhante. Eles concluíram da seguinte forma, essas observações fornecem evidências de uma interação dinâmica entre as camadas da Terra desde o interior mais profundo até a superfície. E para finalizar, qual poderia ser o principal equívoco? A suposição de que tanto a casca quanto a gema do ovo giram estritamente na mesma direção não ocorre em sistemas mecânicos. Se duas formas adjacentes de densidades diferentes girarem, haverá uma diferença na velocidade de rotação e na direção. Obviamente, essa diferença está por trás da migração dos polos magnéticos, ou seja, da mudança deles. que também está bastante correlacionada com a migração por exemplo de aves sobre os pontos quentes. Ou seja, a crosta gira sozinha, o núcleo gira sozinho e vemos a diferença de rotação no deslocamento dos fenômenos provocados pelo núcleo do planeta. O núcleo aquece as plumas do manto e portanto quando gira os pontos quentes se movem, causa desvios da agulha, da bússola e portanto quando o núcleo se move os polos magnéticos mudam. Então gente, veja, aqui pode estar a resposta para muitas coisas como o crescente aumento das atividades sísmicas, terremotos grandes acontecendo sempre, todo ano tem vários. A passagem do tempo nós estamos sentindo ela diferente, parece estar mais rápido, não é? Pode estar ligado a isso. A inversão dos campos magnéticos, olha, que está acontecendo talvez agora esse estudo do Yang seja a resposta, gente, seja a resposta. O que você acha? E aí, te convenceu ou não? Veja, as coisas estão ocorrendo no nosso planeta de uma forma acelerada, nós estamos sentindo e nós, seres humanos, estamos inteiramente ligados ao planeta. Isso influencia também todos nós, então influencia a saúde, as pessoas ficam com mais ansiedade, ficam mais depressivas dependendo, tem muitos fatores que influenciam as nossas vidas que acontecem no nosso planeta. Então, talvez, esse estudo aqui seja a resposta que nós estávamos esperando para tentarmos entender aí o que é que está acontecendo com o nosso planeta, porque, por exemplo, o tempo está passando tão rápido. Bom, deixa aí a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações, é muito importante, no Facebook, clica para seguir a página, tá certo, gente? Então, veja, as profecias estão se cumprindo, eu não tenho como não olhar, porque Deus usará o nosso planeta para muitos eventos, está descrito na Bíblia, e talvez esse seja um deles que já está sendo usado, por isso está acontecendo essa mudança. E você, o que é que acha? Bom, aproveite aí a oportunidade, clica no primeiro link na descrição para você agarrar essa oportunidade e aproveitar um momento em que o mundo vai ser anunciado aí uma grande recessão e você pode, se antecipar e sair bem disso tudo. Clica aí no primeiro link no Facebook, vou deixar no primeiro comentário. Um forte abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios, os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade, nós somos a geração que mudará o Brasil, com Deus à frente não há o que temer. Eu sou o Renato Barros, sejam bem-vindos ao Canal Questões. Música 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 Música